Boa noite a todos os presentes no plenário, também àqueles que nos acompanham via internet, posteriormente pela rádio Niara. Quero aqui também externar a minha felicidade do réu estar aqui com a gente. Pude, com o Zé Luiz, logo após ele sair da UTI, visitá-lo, conversamos um pouquinho e faço votos, viu, réu, que a nossa conversa você sempre se lembre dela e, em especial, quando você lembrar da nossa conversa, que na sua mente esteja a sua família. Você vai compreender o que eu estou querendo novamente reforçar para você nessa noite. Ontem estive participando de mais uma reunião do Orçamento Participativo na subregião 4, na região 4 da subregião 1, que é no Universal, envolve todos os bairros ali ao entorno. Foi bastante significativa, teve uma participação expressiva das pessoas do bairro. Aproveito a oportunidade para dizer para a população que as reuniões do Orçamento Participativo é a oportunidade que vocês têm de levar as demandas e, principalmente, decidir aonde vocês querem que a prefeitura, que o dinheiro de vocês, através de impostos arrecadados pela prefeitura, vocês querem que investe. Qual é a maior demanda de cada bairro, dos munícipes, da nossa cidade, de forma geral? Também, em relação a uma demanda do nosso gabinete, falo dessa hoje em especial, que é para dar uma satisfação para os moradores ali próximo do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia e também do condomínio Parque Arcos da Lapa, que é no Jardim do Manacás, referente a uma bacia de contenção, aonde está tendo descarte de entulho. E aqui a gente volta mais uma vez falar do descaso, infelizmente, de algumas pessoas, nesse momento em que a cidade vive uma epidemia de dengue, que a gente tem trabalhado e nos esforçado muito para vencer. E aí nós precisamos muito da colaboração também da população. Inclusive, em relação a essa bacia de contenção, eu estive conversando com a Ana Padilha, ainda diretora do Meio Ambiente, agora secretária de Obras. E ontem mesmo ela me disse que a equipe já foi informada e que, por hora, eles estão só esperando ter condições de chegar nas proximidades do local por conta das recentes chuvas. E aí, para adentrar com o caminhão, fica um pouco complicado. Então, mas já estou respondendo aí as pessoas que nos procuraram no gabinete com essa demanda. Também, junto à Prefeitura e com a participação de todas as ONGs que atuam em relação ao autismo, estamos trabalhando a semana de conscientização, que vai acontecer do dia 31 de março ao dia 6 de abril. Inclusive, na sexta-feira, estive na APAI e hoje também tratando especificamente sobre esse assunto. E estamos caminhando aí para, na quinta-feira, fecharmos a programação e, assim, começar a divulgação. E, desde já, fica o nosso convite à população e, principalmente, às pessoas que têm um autista na família, participam de todas essas ações que serão realizadas. Compartilhar também mais uma conquista da bancada progressista, essa composta por mim, pela vereadora Juliana Damos, também o nosso vice-prefeito Damiano. Estivemos no centralizado no sábado de manhã, entregando mais uma ambulância de suporte básico, essa proveniente de emenda do deputado Guilherme Mussi. A secretária ressaltou que, nesse momento, a secretaria conta com 12 ambulâncias para o transporte de pacientes, tanto dentro da cidade como nas cidades da região. E fazer alguns convites e informes, que eu penso que é importante aí para a população aproveitar essas oportunidades. Nós vamos ter o Congresso Internacional de Democracia Participativa, Participação Popular e Economia Solidária, que vai acontecer do dia 14 ao dia 16, no Centro de Convenções, no SEAR. E vocês podem buscar mais informações no site da Prefeitura. É uma programação bastante extensa e bastante rica também, que vai colaborar muito para o debate das políticas públicas, para que a gente possa avançar, em especial, no diálogo com a população. Também, sobre os cursos profissionalizantes que o Fundo Social de Solidariedade está oferecendo, o Espaço Caparaó, a Escola do Serraleiro, continuam recebendo inscrições. São os cursos oficina de artesanato, curso de eletricista instalador e curso de pedreiro. É a oportunidade que muitas pessoas, às vezes, no momento de crise, de desemprego, têm a oportunidade de se qualificar e aí mais chances no mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março, no próprio Fundo Social, que fica ao lado do Caparaó, na Rua Imaculada da Conceição, Rua 12, no número 3885, na Vila Yamada. O telefone é 33315406, mas vocês também podem buscar mais informações pelo site da Prefeitura. E continuam também as inscrições das oficinas culturais oferecidas pela Secretaria da Cultura. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de divulgar e informar, porque as pessoas sempre compartilham comigo, que seguem na rede social e que gostam também quando a gente passa essas informações, que às vezes, na correria do dia a dia, quando elas param lá para assistir o nosso pequeno expediente, é que elas acabam se atualizando, tanto do nosso trabalho como das oportunidades aí que a Prefeitura e as secretarias, às vezes, estão oferecendo. Já finalizo aqui a minha fala com uma frase de reflexão. Essa eu não conheço a autoria. Um líder só cumpre sua função quando compartilha. Os sucessos são sempre do grupo. Quero também... Mais um minuto, presidente. O senhor tem direito. Quero também registrar aqui um abraço especial. Hoje, as mulheres, embora o dia internacional tenha sido no dia 8, para mim, particularmente, o dia das mulheres são todos os dias, mas é uma data que a gente tem a oportunidade aí de ressaltar as conquistas, mas também demonstrar ainda o quanto nós precisamos avançar. Faço uma saudação especial às nossas duas vereadoras, Juliana Damos e Tainara Faria. Vocês aqui representam as mulheres de Araraquara. Eu tenho a oportunidade de conviver com vocês. Sei o quanto vocês têm se esforçado e se dedicado para corresponder às expectativas. Então, parabenizo vocês aí por todo o empenho ao longo desses anos de mandato. Obrigado.